A Assembleia Legislativa de Sergipe realizou neste dia 20 de junho sessão especial para homenagear radialistas e jornalistas de Sergipe Foi concedida a medalha João de Barros Entre os comunicadores que receberam a premiação está Jairo Alves Almeida A indicação foi do deputado Geógio Passos do Cidadania Pela história, pela dedicação que Jairo tem ao longo da sua vida na área de comunicar e comunicar bem ao Estado de Sergipe através do rádio, também com a sua formação enquanto professor A gente percebe a qualificação, a gente percebe o zelo que ele tem de estar ali dia após dia informando a sociedade Por isso entendemos como justa o nome dele, a indicação do nome dele A gente fica feliz de hoje ele estar recebendo essa medalha aqui no plenário da Assembleia Outros parlamentares que prestigiaram o ato também falaram da homenagem a um dos comunicadores mais tradicionais do rádio sergipano Ele faz um programa muito bem conceituado É um homem que faz jornalismo sem sensacionalismo É um programa que ao longo do tempo vem se renovando mas de uma forma muito correta, um jornalismo ético, competente de forma que essa casa fica muito honrada em conceder essa medalha a esse grande radialista que é o Jairo Alves É um orgulho para mim como filho e também como comunicador, sou jornalista por profissão e eu escolhi essa profissão justamente por me espelhar em meu pai Eu costumo dizer que se eu for 10% do que ele é, eu já me sinto gratificado Ele é meu espelho, espelho de profissional, espelho de pessoa, espelho de ser humano Então essa homenagem é muito justa e eu agradeço a Assembleia Legislativa de Sergipe porque a gente tem que homenagear as pessoas em vida É sempre lembrar de quem está vivo Com mais de 5 décadas de atuação, Jairo Alves Almeida é conhecido por ser um comunicador ético e de responsabilidade Além do Cultura Notícias, ele apresenta na Cultura FM, há mais de 4 décadas, o Hoje é Dia de Retreta E para os colegas que também receberam a comenda, Jairo é uma referência Quando eu fui a lista das pessoas, eu fiquei assim, meu Deus, que felicidade E está ao lado de um mestre Porque Jairo, que muitos chamam de professor, é o professor porque ele é um mestre da comunicação Ele é uma referência para todos nós, por ética, pelo zelo, pelo cuidado que ele tem com a notícia Então, o Jairo é realmente o nosso mestre, o nosso professor Por isso que ele tem esse título e eu fico muito feliz de estar ao lado dele recebendo essa homenagem Jairo é uma referência, um baluarte do jornalismo sergipano É merecidíssima essa homenagem a ele Um homem que tem uma carreira que é invejável, que serve de referência para quem está começando como eu E para tantos outros profissionais Então, quero aqui registrar que o Jairo está aqui no meio de todas essas referências do jornalismo sergipano Do rádio jornalismo, principalmente Entre elas, junto à figura do Jairo Alves, é algo que nos mantém muito alegres e felizes pelo trabalho que a gente realiza Na verdade, eu tenho hoje duas honrarias Uma delas a receber a medalha, a outra a estar ao lado de ilustres componentes e membros da comunicação É exemplo do próprio Jairo Alves, que para mim é um exemplo de comunicador E tem essa, me dá inclusive essa honra de receber essa medalha ao lado dele, é uma satisfação enorme O comunicador agradeceu a homenagem prestada pela Alésio É muito honrado, né? É uma homenagem que tem uma duplicidade muito significativa Primeiro, poder legislativo do Estado E segundo, João de Barros Barrinhos, que foi um grande amigo Além de um grande colega Então, realmente, estou bastante satisfeito com essa homenagem e distinção E agradeço ao deputado Jairo Alves, eu passo E aos demais deputados que votaram nesta importante comenda E aos demais deputados que votaram nesta importante comenda E aos demais deputados que votaram nesta importante comenda